Roberta Gambini Moreira, mais conhecida como Roberta Close, foi registrada ao nascer com o nome de Luiz Roberto Gambini Moreira. A data do seu nascimento foi o dia 7 de dezembro de 1964 no Rio de Janeiro. Roberta desde muito cedo se sentia menina e poder ser uma era um grande sonho. Ela sofreu muito bullying na infância. Sua adolescência foi muito dolorida devido ao preconceito. Por não suportar as pressões familiares, Roberta fugiu de casa aos 14 anos. Ao assumir sua identidade de gênero feminina, Roberta sofreu muito preconceito. Diante das dificuldades, ela continuava focada nos seus sonhos. Não demorou muito para aquela jovem de cabelos morenos de 1,80m de altura e curvas provocantes ser notada. Ela não tinha 18 anos quando fez sua primeira revista Close. A edição com as fotos de Roberta fizeram um grande sucesso. A bela que saiu na revista Close passou a ser conhecida como Roberta Close. A partir daí as portas foram se abrindo e a mulher que fazia sucesso nas passarelas e concursos de beleza passou a brilhar na TV. Ela trabalhou ao lado de grandes nomes da televisão brasileira. O seu programa de TV, Big Close, tinha muita audiência. Roberta ganhou destaque no teatro, cinema e no carnaval carioca se tornou estrela. Nos anos 80, ela foi eleita símbolo sexual por uma revista masculina e também foi cantora e fez gravações. Roberta participou do clipe Close de Erasmo Carlos. Muitos acreditavam que a música teria sido feita para ela, mas Erasmo negou. Roberta encontrou muitos obstáculos para ser aceita como mulher e teve que procurar ajuda fora do Brasil. Uma das pioneiras em fazer a cirurgia de redesignação sexual passou por muitos constrangimentos. Foram anos de espera aguardando ter o nome e gênero reconhecido nos documentos. No livro que ela lançou sobre sua história, ela revelou que nasceu hermafrodita. Vida longa Roberta Close. Desejamos muita paz, saúde e muitas realizações. Gostou do vídeo? Aqui em nosso canal você encontra centenas. Toda semana tem a história de artistas que hoje brilham no céu e o foco de artistas que continuam escrevendo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe.